E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Thiago e eu estou de volta para apresentar a vocês os 10 últimos easter eggs do filme Homem de Ferro. Confesso que antes eu não sabia absolutamente nada sobre o Homem de Ferro, pois ele não era um herói dos quadrinhos tão badalado e conhecido assim. Eu comecei a pesquisar sobre ele após esse filme e acabei gostando muito do personagem e das tramas que ele estava envolvido. Bom, eu espero que vocês gostem, hein? Vamos lá, pessoal! Número 10. Os pilotos Whiplashs Depois de destruir suprimentos de armas dos 10 círculos, Tony acaba sendo perseguido por dois jatos F-22. Os pilotos desses jatos são chamados de Whiplash 1 e 2, uma referência direta ao vilão que aparece no Homem de Ferro 2, que nós conhecemos como Ivan Vanko. O Whiplash significa também chicote em português, que é a arma que Ivan usa. É um dos primeiros easter eggs que podemos perceber que fala sobre outros filmes. Número 9. O toque do celular de Rod. Você lembra da música que é tocada no início do filme quando Stark está jogando dados em um cassino? Pois bem, ela volta a aparecer nesta cena. Após despistar os dois F-22, Stark liga para Rod e o toque do celular dele é a mesma música, só que... polifônico, é claro. Agora, por que Rod colocaria esse toque no celular dele? Bom, não sabemos ao certo, mas podemos achar que o próprio Tony tenha dado para ele. Número 8. Stenny, o tabuleiro de xadrez. Essa cena é bastante interessante. Enquanto Rod explica para a imprensa por que o K-SF-22 foi abatido, Obadá e Stenny assistem pela TV com uma cara de pouquíssimos amigos. Podemos ver que Stenny está sentado em frente a um tabuleiro de xadrez. Seria apenas uma cena normal, mas não é. Nos quadrinhos, Stenny é um genial campeão de xadrez e quando ele se transforma no vilão Iron Monger, ele cria sua própria equipe e dá a ela o nome de Chessman, ou peças de xadrez em português. E tem mais. No lado esquerdo da cena, perto do abajur, podemos ver uma foto de Stenny com Howard Stark, pai de Tony. Número 7. O escudo do Capitão América. Esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos easter eggs mais compartilhados na internet logo que o filme do Homem de Ferro saiu. Enquanto Javis está estirando a armadura de Tony, logo após ele ter voltado da Afeganistão, podemos ver do lado esquerdo da tela e em cima de uma mesa o escudo do Capitão América parcialmente construído. Mas é óbvio que esse não é o escudo real de Steve Love, já que o verdadeiro efeito de vibranium, e nesse momento da história, ainda está congelado no ar. Isso seria uma forma de apresentar o futuro Vingador que viria às telas. Número 6. A Máquina de Guerra. Depois que Stark voa para confrontar o Stenny, Roddy lança um olhar para o Mach 13 e fala, Da próxima vez, baby, uma promessa clara para os fãs que a Máquina de Guerra estaria no próximo filme. Terence Howard acabou sendo substituído por James Rhodes, que utilizou a Máquina de Guerra em Um Homem de Ferro 2, e o Patriota de Ferro em Um Homem de Ferro 3. E vocês podem perceber que a armadura ainda não foi totalmente modificada para fins militares. Número 5. Rockson Corporation. Durante a batalha entre o Homem de Ferro e o Iron Munga, podemos ver em algumas cenas uma construção ao fundo com letreira em neon escrito Rockson Corporation. Essa empresa nos quadrinhos estava por trás de vários esquemas criminosos, incluindo a morte de Howard e Maria Stark, que são os pais de Tony. Na verdade, que eram os pais de Tony. Nos filmes da Marvel, essa morte teria sido causada pela Hydra. O prédio da Rockson foi usado apenas como um lembrete para os fãs. Curiosamente, a Rockson só aparece nos filmes do Homem de Ferro. Número 4. A foto no jornal. Nesta cena, vemos que Tony lê um jornal fictício chamado The Chronicle. Esse jornal esconde uma história bem interessante. A foto que você vê nele foi utilizada apenas nesta cena. No cinema, foi usada esta foto aqui. Ela foi tirada por um fã chamado Ronnie Adams durante as filmagens das cenas de luta na rua. O problema é que, apesar de ser um enorme fã do Homem de Ferro, Ronnie proibiu a Marvel de utilizar esta foto no DVD e no Blu-ray, já que ele não levou os créditos por ela. Número 3. A S.H.I.L.D. tem um nome. No final do filme, o agente Carlson revela que a superintendência humana de intervenção, espionagem, logística e dissuação, foi batizado inteligentemente de S.H.I.E.L.D., apresentando a todos nós o que seria a força mais importante nos filmes da Marvel, embora no momento a gente não fazia ideia de quem eles eram. A S.H.I.E.L.D. foi criada em 1940 pela agente Peggy Carter e por Howard Stark. Número 2. A máquina de guerra aparece nos créditos. A máquina de guerra não aparece apenas uma vez no filme. Nos créditos finais, que são animados e que mostram vários modelos e desenhos da tecnologia Stark, aparece uma armadura do Homem de Ferro como uma metralhadora de combate em seu ombro. A máquina de guerra foi fabricada por Justin Hammer, dono das indústrias Hammer, inimigo da indústria Stark e aliado do Mandarim. Ele aparece no filme O Homem de Ferro 2. Número 1. A Iniciativa Vingadores. Na cena pós-créditos, podemos ver que a Marvel não estava interessada apenas em filmes independentes e franquias desconectadas. Tony Stark aparece voltando para casa e percebe que Jarvis foi desligado. Nick Fury, o diretor da S.H.I.E.L.D., aparece e diz a Tony que está lá para falar com ele sobre a Iniciativa Vingadores. Mais um indício de que os Vingadores teriam o seu próprio filme. Bom pessoal, esses foram os últimos easter eggs desse filme maravilhoso. O filme que abriu os caminhos da Marvel no cinema. Esse filme recebeu várias críticas positivas e é daquele tipo de filme que podemos ver várias vezes sem problema nenhum. Agradeço a vocês por terem assistido a mais um vídeo do canal. Se gostaram, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Se não gostaram, deixem suas críticas e sugestões nos comentários que eu vou responder a cada um de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, hein? Casa dos Heróis, o seu herói está aqui.